Cria em mim, ó Deus, um coração puro e me ensina a ser como Tu em todos os Teus caminhos. Dá-me Tua força e me ensina Tua canção. Protege-me na sombra de Suas asas, porque nós somos Seus justos. Se morremos para nós mesmos e vivemos em Sua morte, então nós nasceremos novamente para sermos abençoados em Seu amor. Salmo 51 Então convido meus irmãos e minhas irmãs a orarem comigo. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A garantia da promessa de Deus de livremente perdoar todos os que vêm em arrependimento e fé. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, diz o Senhor.